Fala, galera do meu Brasil, varonil, torcedores do Santos espalhados pelos quatro cantos do planeta. Fábio Carilli não é mais técnico do Santos Futebol Clube. Vou explicar tudinho pra você. Galerinha, você pode se inscrever no canal, hein? E vai concorrer a uma camisa do Santos Futebol Clube no oferecimento do perfil no Instagram, arroba LLSportes13, sigam no Instagram LLSportes e o numeral 13. E você concorre a uma camisa do Santos Futebol Clube. Você também pode participar do nosso grupo de membros do canal. Temos duas categorias, gol de bicicleta que dá prioridade a emojis exclusivos e as perguntas das lives. E na Gol de Ouro você participa de um grupo de WhatsApp junto comigo. Galera, no final da manhã desta sexta-feira ficou decidido em comum o acordo que Fábio Carilli deixe o comando técnico do Santos. Ele é o quarto treinador desta gestão. Dá uma média de três meses pra cada treinador. Começou com o Cuca em janeiro de 2021. Depois passou pelo Ariel Olan, o Fugião, que ficou poucos meses. Passando pelo Fernando Diniz e agora o Fábio Carilli. Em razão dos maus resultados, nove pontos apenas conquistados em sete jogos, duas vitórias, duas derrotas e três empates. E principalmente o futebol muito mal desempenhado pelo Santos, fizeram com que o Comitê de Gestão e o Departamento de Futebol, que tem o Edu Dracena e o Lipe, que é o gerente de futebol, chegassem na conclusão de que Carilli não deveria permanecer no comando técnico. A última partida dirigida pelo ex-treinador, que foi tricampeão paulista pelo Corinthians e campeão brasileiro pelo Clube de São Paulo, foi a derrota do Santos contra o Mirasol. 3x2, o primeiro tempo chegou a ficar 3x0. Carilli foi o responsável por tirar o Santos do rebaixamento, foi o comandante técnico do Santos na campanha que tirou o Santos de uma posição ruim e levou o peixe ao décimo colocação do Campeonato Brasileiro. Mas o péssimo futebol contra clubes do interior e a campanha de razoável para ruim fizeram com que ele deixasse o comando técnico no começo desta sexta-feira, contra o São Paulo, o Santos deve ser dirigido pelo Marcelo Fernandes. O peixe agora vai ao mercado em busca de um novo treinador. Galera, se inscreva no canal, é muito importante para a sequência do nosso trabalho. Além disso, no final de cada mês eu estou sorteando uma camisa do Santos no oferecimento do perfil no Instagram, Essa live vai no oferecimento de Rcampos Corretora. Você não tem convênio médico? Está perdendo tempo. Rcampos Corretora. Vai lá no Instagram, no perfil Rodrigo Campos Mentoria, arroba Rodrigo Campos Mentoria e você vai pedir o seu orçamento. Você vai ver que é muito mais barato que as concorrentes. Um forte abraço, até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho